Eu vejo o novo Ceará seguido em frente Pra continuar, Eunício 151, o senador do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar, Eunício Cid e Camilo pelo bem do Ceará A nossa força tá na união, a água vai chegar pro sertão se transformar Universidade cê vai ver, no campo além Eunício chegou, negociou pra resolver É trabalho em todo estado, em todo lugar a gente vê Eunício Cid e Camilo pelo bem do Ceará Essa união é pra valer, juntos pra fazer, pra continuar Eunício 151, o senador do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar, Eunício Cid e Camilo pelo bem do Ceará Ele tem força pra trazer, a casa pra morar, a água pra beber, saúde pra cuidar Estou lá pra aprender, com Eunício vai continuar Juntos pra fazer, pra continuar, Eunício 151, o senador do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar, Eunício Cid e Camilo pelo bem do Ceará 151 151, pra continuar, Eunício Cid e Camilo pelo bem do Ceará Juntos pra fazer, pra continuar, Eunício Cid e Camilo pelo bem do Ceará